Boa tarde aí galera como é que vocês estão? Graças a Deus hoje está me encerrando a colheita de milho e safra 2023 Muitas dificuldades, um pouco no início porque a questão de umidade Mas graças a Deus agora está me encerrando, é na última passada Estou olhando toda a fazenda já Está para baixo, para o outro lado Agora só está faltando essa passada aqui Graças a Deus terminando aí com sucesso Ninguém se machucou Graças a Deus não pegou fogo aqui, nem nas roças, nem aqui na fazenda, nem nas roças vizinhas Mas estamos aí A última passada A máquina já encheu ali, já vai descarregar Esse ano graças a Deus choveu bem, as médias melhoraram bastante, não para nós também Mas por vizinha, vizinhaça aqui também A vizinhaça também produziu bem A vizinhaça também Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá. A última passada aí, graças a Deus que estamos acabando. Até a safra que vem em 2024, se assim Deus nos permitir. Tchau, obrigado. Agora é só ir para a sede e lavar a máquina e guardar no barco. E esperar a safra da soja agora.